Pessoal mais uma dica para vocês aí que acompanham o canal da gente aí, a gente explicou no canal como você faz um protetor de corrente para estar protegendo essa parte aqui ó, que o pessoal que anda muito aí, ou nitriller, você sabe que é corrente, dá uma pancada aqui, chega aqui só para vocês dar uma olhada, essa bike aqui ó, ela está sem protetor, eu fiz uma trilha agora olha a situação que está aqui ó, a corrente bateu muitas vezes aqui ó, sujou e deve ter arranhado, por isso é legal colocar um protetor, nós explicamos como faz um protetor de corrente e de câmera de ar, agora nós vamos explicar como vocês fazem um protetor melhor um pouquinho, mais bonito, porque esse nome da bike aqui ó, nós não vamos cobrir ele tá, vocês vão ver que vai ficar legal aqui ó, vai dar para ver isso aqui, bora lá, fazer essa limpeza e fazer um protetor. Pessoal vamos usar então a mangueira cristal, e por que a gente falou, porque a câmera de ar aí ela fica muito boa, mas essa aqui é mais resistente, então no caso aqui na batida da corrente aqui, essa aqui vai demorar mais a estragar, nós vamos precisar aqui ó, dessa mangueira, tá, se vocês precisarem saber a medida dela certinho, a gente vai colocar na descrição aí, vamos usar aqui ó, um corte gato, igual nós falamos no outro vídeo, e um alicatinho para fazer o corte do corte gato e um estilete, tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar essa mangueira aqui ó, ó, fazer o corte aqui ó, tá vendo? ó, nós vamos fazer esse corte de cá e de cá, tá vendo aqui? Vamos separar ela certinho aqui ó, tá vendo? Uma mangueira dessa aqui ó, você vai usar em duas bicicletas aqui ó, ó, bora lá, fazer o corte, fazer a montagem. Nós fizemos aqui ó, a separação dela, cortamos ela no meio e vamos montar. O processo de montagem é o mesmo do outro, pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, nós vamos colocar ela aqui, tá vendo aqui? Vamos colocar ela desse jeito aqui ó, e vamos vir com o enforca gato e travar ele. Tem gente que vem com a mangueira e coloca ela aqui direto, tá? Mas se você fizer esse movimento que nós vamos fazer, igual nós ensinamos no outro vídeo, ele fica mais bonito. O que que acontece? Vamos lá, eu coloco aqui, tá? Venho aqui por cima de novo, tá vendo? E faço o movimento. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é travar. Vamos colocar ela lá dentro ó, coloquei lá dentro. Pressionei ela aqui ó, como a mangueira é mais grossa um pouquinho, do que a cama de ar, nós vamos fazer duas voltas pra travar. Então eu estiquei. Fiz isso aqui ó, eu venho com o enforca gato aqui e travo, ok? Então, fizemos aqui, primeira volta, colocamos o enforca gato. Agora a gente vai fazer outras voltas, tá? Se você quiser ela com mais goma aqui ó, fica bonitinho, você faz mais perto. Se não, igual eu não quero muito goma aqui não. O que que eu vou fazer? Mais longe um pouquinho, ó. Tá vendo? Vem com ela aqui, você vai passando ela aqui e vamos montando aqui ó, ó. Tá vendo? Passei, puxei ela aqui, sempre apertando ó, pra ela ficar bem justinha. Vim com ela aqui de novo. Tá vendo? Passei. E a gente vai fazer esse movimento até chegar perto. Não chega muito perto aqui, tá pessoal? Porque esse câmera aqui, ele funciona aqui, ele tem um movimento. Então, não coloque ele embaixo. Você coloca ele perto. Aqui nós vamos lá. Ó. Chegamos com ela aqui, sempre fazendo o movimento aqui ó, e pressionando ela, tá? Pra ficar justinha no quadro. Vou trabalhar com ela até aqui ó. Próximo, não de baixo, tá? Vocês vão ver aqui ó, a hora que eu puxar aqui, ela vai tá próxima. Pronto. Próximo ao câmbio aqui. Não embaixo, por causa do movimento, a gente vai fazer o corte. Pronto. Pronto. Aqui, o que que a gente vai fazer? Um enforca gato. Do mesmo jeitinho que a gente fez no outro. Eu gosto de deixar essa pontinha dele aqui ó, sempre pra baixo, pra não machucar. Porque as vezes você tá na trilha e você passa o pé aqui, machuca. Então, o que que nós vamos fazer? Colocar ela pra baixo. Até não cuidar de pressionar ele aqui. Vamos começar a travar, ok? Colocamos ele. Colocamos ele aqui pra baixo e vamos apertar. Terminou aqui ó, gente ó. Faz o corte. Faz o corte. Tá aqui. Protetor de corrente. Feito com a mangueira cristal. Tá? Você pode escolher uma mangueira mais fina. Se você quiser que ele fique bem levinho, tem as mangueiras fininhas, escolhe a mangueira, faz o corte nele, coloca aqui, fica leve, né pessoal? Irresistente. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal, deixa um like aí pra gente. E se tiver alguma dica aí, pode deixar aí que a gente vai tá fazendo. Valeu, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti